Então, Dayo, agora o ponto sobre amores. Se você quiser falar um pouco dos seus amores, da sua situação amorosa e de como é ser um homem trans nos relacionamentos. É mais aberto, é mais tranquilo, é difícil? Como é que se dá? Eu acho muito importante pontuar a identidade. Tem uma identidade que é a identidade. Eu dei uma explicação bem técnica, na verdade. Sobre a minha identidade, que é transmasculina, sou uma pessoa transmasculina non-binária. Mas tem um termo que resume muito o que eu sou, que é boiceta. Eu me identifico com quem é. Muita gente fala até desse termo bastante. Ah, é muito genitalista. Mas todo o tempo as pessoas nos colocam, eles são genitalistas. Todo o tempo o preconceito faz mãos dadas com o genitalismo. Então, é a minha devolução, sabe? Eu vou devolver, vou devolvendo. E as afetividades são totalmente relacionadas a isso. É muito complicado, assim. Eu acho que a partir do momento que me tornei uma pessoa transmasculina, a partir do momento que me deixe que ele com o boiceta, inclusive coloco ali nas minhas redes sociais boiceta, parece que a afetividade vai para um outro lugar, assim. Na minha primeira semana, a minha DM encheu. E era só gente cis falando, mandando fotos, sabe? Gente, não pedi fotos de ninguém. No começo me deu raiva, depois eu achei graças. E parece que ali eu estava fazendo uma curadoria na minha DM, sabe? Eu estava ali selecionando, ai, gente. Mas rindo, rindo aberto. Eu estava muito engraçado, até. Mas porque eu levei para esse sentido, né? Mas a partir do momento que eu falei, eu sou isso, veio primeiro esse momento do super desejo da hipersexualização de várias pessoas diferentes, totalmente diferentes, principalmente pessoas cis, principalmente não, exclusivamente pessoas cis falando isso, né? Desse desejo em relação a mulheres, né? Eu acho que eu tinha um carinho muito grande com várias amigas e muitas delas cortou. Parece que fez... No momento que eu falei, eu sou boy, por mais que tenha um seto ali no final, mas, tipo, não, até aqui você pode me abraçar, você pode pegar na minha mão aqui, você não pode mais, sabe? E aí eu fui entendendo nesse espaço também, fui entendendo o campo da afetividade trans também, né? O que que... Para quem que nos é colocado, né? Porque é muito complicado, assim, ter espaço com pessoas cis, ter afetividade com pessoas cis dentro da minha vivência, né? Só hoje eu consigo perceber que vários términos de relacionamento tiveram a ver com essa questão minha, né? Não era nem sobre a pessoa, sobre a situação que estava rolando, era muito mais sobre mim mesmo, né? Talvez não tinha repertório, bagagem para articular isso dentro de mim. Hoje em dia, eu não estou namorando, né? Não estou... Não estou... Não estou...